Me dá Jaqueline Mendonça, me chamando ao vivo agora no Balanço Geral. Um incêndio atingiu uma loja de produtos eletrônicos na região leste de Goiânia. Jaqueline, alguém ficou ferido? Conta pra gente como é que foi isso aí. Boa tarde. Estamos exatamente aqui, ó, em frente à Praça do Palmito, onde tem a estação Praça do Palmito. Nós estamos entre o terminal do Novo Mundo e o terminal da Praça da Bíblia, exatamente aqui na rua Campos Elíseos. A gente tá passando o endereço porque, desde já, a gente já tá comunicando a você que a gente precisa da sua ajuda. Por quê? O Marcedes está aqui, ele tinha alugado esse ponto e consertava aí aparelhos eletrônicos. Tinha nada mais, nada menos que 60 aparelhos de clientes pra arrumar. E, infelizmente, ó, tudo virou sucata. Marcelo, boa tarde pra você, porque se não ficou bom, vai ficar bom ainda. E a gente quer saber de você, não deu pra salvar nada, Marcedes? Uai, não deu, Jaqueline. E quando a gente foi avisado que a gente não tava no momento, né, chegou aqui e já tava tudo em chamas. E a gente só chamou o bombeiro pra poder apagar o fogo. E o que sobrou foi isso aí que vocês tão vendo, né? Ó, e a gente viu aqui, ó, aquelas fritadeiras elétricas, micro-system, mini-system, televisores, até micro-ondas. O senhor consertava de tudo, né? Sim, consertava quase de tudo, né? Eletrodoméstico em geral, TV. Vamos entrar lá na loja pra gente ver como ficou. Por mais que as paredes estejam intactas, a gente sabe que a reforma não sai barata. A pintura é caro, o teto também é caro, né? E precisa praticamente recomeçar. E isso aqui não é do senhor, né? Não, a gente paga aluguel aqui, ô, Jaqueline. Já se sabe por onde o fogo começou? Não, exatamente não, mas eu creio que pela fiação elétrica, né? Que é a instalação muito antiga, prédio muito antigo. Então, eu creio que seja por aí, pelo fio elétrico. Sozinho o senhor não consegue recomeçar? Não dou conta, porque o prejuízo é grande pelos aparelhos dos clientes que ficaram aqui, que pegaram fogo. A gente tem que ressarcir os clientes, né? Então, a dificuldade maior está por aí. E também os materiais, né? Alguns a gente sabe que vão perdoar o senhor, que está vendo agora, porque... E sabe que se quiserem vir aqui também pode. Também, a gente aceita até material, igual telha... Uma lata de tinta. Tinta, cimenta, areia, né? Porque a gente vai precisar reformar o imóvel, né? Pois é, que a pessoa tiver lá umas ferramentas também, pode trazer? Pode, aparelho para a gente trabalhar também. Se alguém, algum técnico tiver disponível com algum aparelho para a gente trabalhar com o conserto, né? Aparelhos estragados também são úteis, né? Também. Porque pode retirar peças? Pode, pode. Qualquer doação será bem-vinda. O senhor precisa dessa ajuda? Sim, preciso. Com certeza. O senhor tem filhos? Tem filhos, tem neto, né? É casado? A gente vive com isso aqui. Sou casado. Tem quantos filhos? Eu tenho sete filhos e seis netos. E são crianças, são adultos? Não, já estão adultos, mas acaba que você sabe como é a família, né? Acaba que... O pai tem que dar a mãozinha. A gente sempre está ajudando, né? Eles ajudam a gente, a gente ajuda eles. Repete o Pix, por favor. É 62-99615-6474. Os vizinhos, né? Porque a gente tem um vizinho da farmácia que ligou para a gente e estava saindo a fumaça. Aí eu tenho um rapaz que trabalha comigo aqui, que é meu funcionário. Ele veio no momento e abriu a porta, mas o fogo já estava tomado. Já estava tomado. E olha só, aqui agora, vários recicladores estão recolhendo o que eles encontram, cobre. E está liberado aqui, né? Quem quiser pegar para poder reutilizar. É, sim, Jaqueline. Já foi tirado aqui de dentro da loja aqui. E aí já está, a prefeitura vai vir pegar e o pessoal que recicla já está aproveitando e já está levando. Porque não aproveita nada, só para vender mesmo, para reciclar. Mas não sobrou nada, nem o sanduicheira, nada? Nada, não sobrou nada. E, Oloares? Só plástico queimado. É difícil, viu? Há quantos anos eu estava aqui? Aqui a gente já tem quase 10 anos, né? 10 anos. Quantos anos de carreira? Eu já tenho 35 anos de eletrônica, técnica em eletrônica. Olha aí para você ver, Oloares. Trabalhou a vida inteira, estava com a empresa estruturada há 11 anos, mas, infelizmente, não tinha seguro. E agora ele está aí nessa situação. Então, se você ir de casa... E a gente vende também, né? Alguma coisa para ajudar, porque essa época de pandemia está tudo difícil. Então, recapitulando, nós estamos aqui, a plaquinha aqui, o Jarágua mostra para a gente. Avenida Campos Elíseos, quadra 217, lote 2, Jardim Novo Mundo. Bem em frente, a Praça do Palmito, a Estação Palmito, né? De transportes entre o Terminal da Bíblia e o Terminal do Novo Mundo. É só entrar em contato com o seu Marcelo, telefone do senhor, qual que é? É o 6299615-6474. É o PIX também, né? É o PIX, é o mesmo. Qualquer ajuda que vem, será bem aceita. E se você quiser vir pessoalmente, o endereço já foi passado e fique à vontade para te ajudar. É, fique à vontade, que a gente está aqui aguardando ajuda para poder recomeçar. A gente quer... Parar nunca. Parar nunca. Tem força de vontade e saúde, graças a Deus. E ele falou assim, que a situação dele está bem ruim, mas ele está firme. Estou firme, não desumurecer. E é isso aí. E vou tocar o barco. E a gente vai voltar aqui para mostrar as coisas que o povo vai fazer para o senhor, porque o povo é muito bom. Graças a Deus. Eu estou com esperança que todo mundo me ajude, quem puder, né? Estamos aí. Eu estou aguardando e vai dar certo, né? Com Deus no controle. E muito obrigado também por você estar aqui, tá bom? A gente agradece e a gente torce muito para que tudo dê certo. Né, Lóris? Um trabalhador, pai de família, não pode ficar no prejuízo. Deus no controle, o povo vai ajudar. Eu tenho certeza. A vida dele, né? O PIX é esse aí, ó. A chave PIX 9, 9615-6474. Obrigado aí, Jaqueline Mendonça, trazendo essa informação aí para a gente.